Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu vou contar a história do temido pistoleiro Catanã. Ele aterrorizou os estados do Piauí, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte nos anos 50, 60 e 70. Preso no Piauí, decidiu que seria advogado. Vamos conhecer essa história e o fim trágico do pistoleiro Catanã. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vamos ao vídeo. O Catanã, ele nasceu em Catolé da Rocha, na Paraíba. Foi registrado, batizado com o nome de Joaquim Leandro Maciel. E iniciou sua atuação na vida de crimes ainda nos anos 50, para vingar a morte do seu pai, que tinha sido assassinado por questões de terras. Por conta do seu envolvimento em vários crimes ocorridos naquela época e naquela região do sertão nordestino, ele decidiu fugir para o estado do Piauí, onde passou a residir em Valença, na região sul do estado. Ele arrumou uma mulher, disse agora, daqui para frente eu vou viver como agricultor, vou constituir uma família. Mas não deu certo. Logo depois, o Catanã decidiu voltar à sua vida de crimes, roubou um sujeito que reagiu e era para roubar um jipe. Quando o sujeito reagiu, ele terminou matando a pessoa, matando a vítima. E fugiu de novo, voltou agora para a Paraíba e em seguida decidiu fixar-se no Ceará. E ali ele continuou sua vida de crimes. Ele continuou praticando assassinatos por encomenda. Até que, no começo dos anos 60, ele foi preso pelo crime praticado aqui no estado do Piauí, trazido para Teresina, onde passou a cumprir pena na prisão de Campo de Marte ou Campo de Mártires. Mas o Catanã era uma figura sui generis dentro da pistolagem. Porque quando ele era apresentado a foto do indivíduo, a primeira coisa que ele dizia para o seu contratante é que já estava com raiva da vítima. Eu não suporto nem olhar para a cara desse sujeito. Como é que é o nome aqui do finado? Ele dizia desse jeito. Isso caracteriza praticamente toda a sua história. Quando se fala em seu nome, é a primeira coisa que as pessoas lembram. Quando ele olhava para a foto, já sentia ódio da vítima. Bom, ele foi contratado para matar um prefeito numa cidade da Paraíba. E ele não conseguiu realizar o seu intento. Ele ficou escondido, próximo à casa. E exatamente naquele momento em que ele estava escondido, algumas crianças denunciaram, estavam brincando na fazenda, e denunciaram a presença daquele homem estranho. Então ele fugiu e não realizou o contrato. Talvez tenha sido uma das únicas vezes em que ele não cumpriu a missão para a qual fora contratado. Ele, já no Piauí, muitos anos depois de preso, decidiu mudar de vida. Decidiu que, a partir de um determinado momento, iria construir uma nova história. Iria viver de uma outra maneira. Ele não queria mais ser um criminoso. E ele transmitiu isso para as autoridades, transmitiu isso para os outros presos. Decidiu que seria advogado. E começou a estudar para fazer o vestibular de direito. Como os livros eram muito escassos na penitenciária, o então secretário de Segurança do Estado seria muito interessante para ele, seria uma boa propaganda para ele. Isso aconteceu no início dos anos 70. Colocar um sujeito como o Catanã, perigosíssimo, temido em toda a região Nordeste, como advogado, regenerado. O sistema prisional do Piauí regenera um dos maiores assassinos da região. Seria uma boa propaganda para a Secretaria de Segurança. Nessa época, o secretário decidiu colocar muitos livros para ele estudar, para ele ler bastante, dar todo o apoio de que ele precisava para passar no vestibular de direito. O tenente Teixeira procurou os jornalistas Deuclésio Dantas e Arimaté Tito Filho, no jornal Correio da Manhã. Repassou a história e agendou uma entrevista com o Catanã. E nessa entrevista, o Deuclésio fez várias perguntas. Ele confirmou a história de que realmente estava estudando para ser advogado. Para ele, era muito interessante essa mudança, colocar para trás todo o seu passado de crimes. E a matéria saiu, gerou muitos resultados, muita gente ficou interessada na vida do Catanã, em conhecer o Catanã. Talvez tenha sido isso que o tornou bastante conhecido e que evidenciou essa caracterização que ele tem de olhar para a foto da vítima. Mas a grande verdade ainda estava por vir. Ele não estava regenerado, de maneira alguma. Um cidadão, que também era preso, vários meses depois, decidiu procurar o Deuclésio, lá na redação do Correio da Manhã, para trazer uma outra informação. Por quê? Porque com a história de que estava se preparando para o vestibular, bom comportamento, ajudando outros presos a aprender a ler e escrever, a encontrar um rumo na vida, o Catanã recebeu autorização para sair da prisão nos finais de semana. E o preso contou para o Deuclésio que ele saía da prisão exatamente para continuar sua vida de crimes, para matar, continuar matando sob encomenda. E como é que você sabe disso? Perguntou o Deuclésio. O camarada respondeu, sei disso porque eu vi, estava numa cela ao lado, vi quando ele recebeu uma visita, ele podia receber visitas regularmente no presídio, exatamente por conta do seu bom comportamento, e vi quando ele recebendo a visita, confirmou para a pessoa que realmente era pistoleiro, não podia fugir disso. Na entrevista realizada, o Deuclésio, inclusive, perguntou para ele, por que você matava? Ele disse, eu mato por prazer, muitas vezes por prazer, e ganho dinheiro com isso, eu junto o que é útil ao que me agrada, e mato muitas vezes só para ver a capemba do olho virar. O Catanã era um elemento irrecuperável, e continuava sua vida de crimes no sertão nordestino, principalmente nos estados do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e no final de semana anterior, ele havia praticado o assassinato de um oficial da polícia militar do Rio Grande do Norte, na cidade de Macau. Então, o Deuclésio, antes de produzir a matéria, procurou o secretário de segurança, comunicou o fato, o secretário pediu a ele que, antes de publicar qualquer coisa, permitisse que a polícia do Piauí fizesse uma investigação. E assim, ele encaminhou para Macau, no Rio Grande do Norte, o capitão PM, Astrogir do Sampaio. E lá chegando, o capitão confirmou que realmente, no final de semana anterior, havia sido assassinado um oficial da PM. Mais do que isso, ele confirmou rastros da passagem do Catanã, através de depoimentos de pessoas que dizem ter avistado elemento com aquelas características do pistoleiro. O fato é que, antes de qualquer providência, ou seja, antes que houvesse a proibição para que o Catanã continuasse saindo para retirar toda aquela regalia que ele havia conquistado com essa história de que queria ser advogado, a história, a notícia de que ele fora apanhado em flagrante vazou para o esquema de pistolagem do qual ele fazia parte. E aí, ao sair, no final de semana seguinte, ele foi convidado pelo comerciante José Maria Chaves. José Maria Chaves, ele tinha uma atividade comercial de fachada ali no bairro Pissarra, na zona centro-sul de Teresina. Uma fábrica de rapaduras, de cajuína, de produtos orgânicos. Isso em meados dos anos 70. Mas era também um pistoleiro conhecido, principalmente pela pontaria. Era um homem de grande pontaria. Foi ele, inclusive, responsável por uma tragédia que aconteceu em Teresina, naquele período mesmo, que chama-se a Chacina do Posto King. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Chacina do Posto King, deixa aqui nos comentários, mas também ajuda a compartilhar o nosso vídeo. Deixa muitos likes nesse vídeo. Se chegar a 150 likes, esse vídeo eu tranquilamente contarei a história do José Maria Chaves e como ocorreu a Chacina do Posto King, quem foram as vítimas, qual foi o desfecho disso tudo. Com detalhes, inclusive, não revelados, resultantes de uma pesquisa que nós realizamos sobre os assassinatos que marcaram a história do Piauí e que temos um livro pronto, mas ainda inédito. O fato é que vazou a notícia de que o Catanã fora apanhado e o José Maria Chaves convidou ele para um encontro lá na Pissarra, no bairro Pissarra, no sábado à tarde. E ali ele foi morto, ele foi envenenado, supostamente pelo próprio José Maria Chaves. Eu não tenho como afirmar que ele foi morto pelo José Maria Chaves ou que foi envenenado. Eu sei que antes de morrer ele disse uma última palavra. Eu tomei apenas um suco de laranja. E logo em seguida, a capemba do olho virou, como ele mesmo costumava dizer. Então essa é a história do Catanã e do seu trágico destino, do seu trágico fim. O gosto pela morte, pelo assassinato. Terminou tirando dele muitas oportunidades que poderiam surgir. Ele poderia ter sido. Agora imagine um camarada desse sendo um advogado. Realmente, a providência divina tudo indica que interviu nesse caso. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram. E marque seus amigos, seus familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.